Se eu acho que tem um ponto positivo do jogo de ontem, foi a maneira como o Atlético desestabilizou o Flamengo. Flamengo, ele perdeu a compostura. Flamengo, ele saiu ali do seu normal. E quando eu falo Flamengo, eu falo os jogadores. A gente viu naquele momento final de jogo, aquela sequência de cartões, o Vitinho cavando falta e era amarelo pro Thiago Maia, que não joga, era vermelho pro Davi Luiz, o Arrascaeta merecendo ser expulso, sabe? O Gabigol fazendo aquela falta no Fernandinho no começo, as discussões, o jogo picado. Então o Atlético foi malandro o suficiente pra dentro de campo fazer o jogo travar em vários momentos. E eu acho que na arquibancada a gente viu isso. A reclamação na coletiva por parte do Flamengo também mostrou que o Flamengo buscava uma narrativa pra se apegar. Então assim, não foi um jogo que o Flamengo atacou, 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 se sentiu confortável e foi isso. Porque assim, se a gente pegar a última fase da Copa do Brasil, no jogo contra o Atlético Mineiro, eu acho que o contexto foi muito favorável, né? O Atlético Mineiro, ele não se classificou, ficou por um gol, mas assim, o jogo no Maracanã foi um jogo de pouca resistência do Galo. O do Atlético foi diferente. O Atlético se mostrou muito maduro, vem na cabeça aquela velha declaração do Wanderlei Luxemburgo falando que o Atlético era o time mais argentino do Brasil. E ontem a gente viu um pouquinho disso, um pouquinho daquele time de 2019. E eu ouso a dizer que sem esses dois jogadores, talvez não fosse possível o Atlético fazer a partida que fez e desestabilizar o Flamengo e picotar o jogo e levar esse 0x0 pra baixada. Tiago Heleno e Fernandinho, dois caras que foram fundamentais e vão ser fundamentais. E assim, eu acho que a gente precisa entender o contexto, né? Fernandinho voltando de férias, treinando nem 10 sessões de treino junto com o grupo, já se bota à disposição contra o Atlético Uniense, joga contra o Botafogo, joga contra o Flamengo. Uma sequência que a gente não imaginava que de maneira tão imediata ele fosse se disponibilizar. Tiago Heleno é a mesma coisa, voltando de lesão. Todo mundo sabia que essa recuperação do Tiago Heleno não seria muito fácil, mas ele volta e já dá uma resposta muito positiva. Então assim, eu acho que isso mostra o comprometimento. Óbvio que em alguns momentos esses caras vão ser poupados e acredito até no jogo contra o São Paulo, eles vão ser preservados. Porque na semana que vem já tem Libertadores e o canal 3 pontos estará na Arena da Baixada. O canal 3 pontos estará na Arena da Baixada. Mas assim, mostra o comprometimento, cara. Dois caras experientes, dois líderes do elenco, duas referências. Se em algum momento da temporada a gente já bateu muito nessa tecla que o Atlético sentia falta daquele trio que foi fundamental na temporada passada de Santos, Nicão e Tiago Heleno. E em algum momento da temporada a gente não teve nenhum desses jogadores à disposição. Voltar a ter esses caras que já jogaram jogos grandes, que tem uma bagagem muito grande, é muito bom, é fundamental, eu diria. Sabe? Vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores KTO, Evolução Pesos e United Gym. E vou falar especificamente de cada um. Porque eu acho que vale dar uma atenção. Não vai ter muita análise dessa vez de tática, de movimentação, mas vai ter análise de comportamento. Porque antes do jogo eu falei, cara, o Tiago Heleno tem que jogar? Muita gente falou, ah, mas ele não está bem fisicamente, não foi tão bem quanto o Botafogo. E eu concordava. O Tiago Heleno, ele vai demorar algum tempo para voltar a ser aquele zagueiro no auge físico, o que naturalmente influencia muito no auge técnico dele, sabe? É um cara que não vai de imediato estar entregando o que um dia ele já entregou. Mas é um Tiago Heleno que naturalmente jogaria em um espaço curto. E ele não subiu, não jogou em bloco alto, não fez grandes perseguições. O Tiago Heleno ele jogou em um espaço bem limitado ali. E é um cara que orientaria a zague. É um líder ali. Eu lembrei muito do Albiol na Liga dos Campeões pelo Vídea Real. Vídea Real é um time que foi muito atacado por Juventus, muito atacado por Liverpool, muito atacado por Bayern. E o Albiol era o cara que organizava, era o cara que trazia a responsabilidade defensiva para ele. E numa linha de 5, você precisa estar muito bem coordenado. Porque se você está descoordenado, você vai ver sua linha optando por movimentações aleatórias e ninguém se entendendo. E o Tiago Heleno foi esse cara para fazer a linha caminhar junto, para fazer a linha sempre se manter organizada. Nos confrontos individuais, acho que o Tiago Heleno foi muito bem. Sempre quando teve que disputar com o Pedro, nas vezes que teve que antecipar o Gabiol, sabe? Na hora da rebatida, as rebatidas do Tiago Heleno mostram que ele é um zagueiro que domina muito essa questão da proteção diária. Pode cruzar que o posicionamento do Tiago Heleno é muito bom. E assim, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, junto ali ao Gustavo Gomes, junto ali ao Júnior Alonso, junto ali ao próprio Davi Luiz. Então, um reforço desse ele não aparece de um dia para o outro. Um reforço desse é considerável. É um cara que o grupo tem muita credibilidade ali no Tiago Heleno, sabe? Todo mundo confia muito no Tiago Heleno. E acho que essa relação de liderança precisa dessa relação mútua, né? Do grupo ter credibilidade com o Tiago, para o Tiago confiar nos caras, mas para o Tiago também ter credibilidade para o grupo. E é um cara que, certamente, nesses momentos mais decisivos da temporada, agora que a gente pega essa sequência complicadíssima, ele vai ser fundamental. Ele vai ser muito importante, de verdade. Vai ser um cara que vai nos ajudar demais. O melhor rebatedor do futebol brasileiro? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pelo posicionamento, pela imposição física, pela impulsão. O cara que também pressiona a arbitragem. O Atlético tem mais voz quando o Tiago Heleno está em campo. E eu acho que isso, em um jogo como esse, que se exige maturidade, que se exige o famoso culhão, é importante. E o Fernandinho, velho? O Fernandinho é um caso interessante, porque qual era o desafio do Fernandinho nesse jogo? E é muito importante a gente pensar nisso. Era, cara, ser um cara... Camisa 5. O Fernandinho, em vários momentos no Manchester City, foi esse camisa 5, chegou até ser zagueiro. Mas o contexto que o Fernandinho estava inserido era um Fernandinho de ter a bola, de fazer o jogo acontecer, de ativar os lados do campo, sabe? E logo nesse terceiro jogo dele com a camisa do Atlético, ele tem que mudar completamente. Tem que mudar a perspectiva dele, né? Porque o Manchester City é o time dominador no futebol inglês, é o futebol que até na Europa, na Liga dos Campeões, se sobressai. E o Atlético ainda não é esse nível. O Atlético é um time muito bom, mas em alguns contextos é baixar a linha e jogar a bola, sabe? Baixar a linha e jogar a bola. O Fernandinho poderia ser responsável pela expulsão do Gabigol se não fosse uma arbitragem bem abaixo da média, sabe? O Gabigol deveria ter sido expulso, o que mostra que a cancha do Fernandinho ali incomoda. Mas foi um cara assim, que quando precisou correr, quando precisou se jogar no chão, entrar na frente de chute, recuperar a bola, ele fez, e fez muito bem. Me impressionou a transição defensiva do Fernandinho recuperando algumas bolas. Me impressionou a noção de pressão. Me impressionou a capacidade de duelos individuais defensivos do Fernandinho. Foi um cara que ali, junto com o Gumoura e junto com o Eric, que recuperaram muitas bolas, incomodaram muito a fluidez do jogo do Flamengo. Um cara muito inteligente também para se posicionar, para se colocar numa posição que incomodaria o time adversário. E com a bola, foi menos tempo, mas sempre que precisou, tirou o jogo da pressão, sempre que precisou, fez o Atlético chegar no campo de ataque, esperava alguns segundinhos, sabe? Foi um jogo bem importante do Fernandinho. E assim, mostrou maturidade. Mostrou maturidade. O Atlético é um time muito jovem, né? O Atlético, assim, se tirar Fernandinho, se tirar Thiago Helena, bate a média ali 24 anos. Então assim, no Campeonato Brasileiro, eu acho que você consegue até administrar melhor. Mas em um jogo com uma bagagem emocional, com a pressão que existia no Maracanã naquele momento, os jogadores, eles se apegavam muito também ao comportamento desses dois caras, sabe? Na hora de pressionar a arbitragem, na hora de uma marcação, orientação desses caras foi fundamental. São caras que falam muito, que conversam o tempo inteiro com seus companheiros. Jogadores que até ofensivamente, algumas situações ali, tentavam tirar o time lá de trás, parar o jogo, esfriar o jogo. O ímpeto do Flamengo era muito grande. E assim, eu não conheço time nenhum, time nenhum, que não tinha referências. Time nenhum, que não tinha peças mais experientes, pra equilibrar. É óbvio que é bom ter os jovens. Mas você ter esses jogadores mais cascudos, pra jogos como esse, pra aguentar a barra, pra dar as costas a bater, eu acho que é fundamental. E dá um orgulho, porque são dois ídolos, são dois caras grandes no futebol, óbvio que pesos diferentes, o Fernandinho muito maior que o Thiago Eliano, e mais o Thiago, um cara gigante no futebol brasileiro também. E assim, semana que vem a gente tem estudiantes. Jogo pegado, jogo de libertadores, e esses dois caras vão ser importantes pra trazer essa maturidade, pra trazer esse, essa noção de como se comportar, essa casca, essa calma em alguns momentos, que precisa ter. O jogo, ele é muito intenso. O jogo é intenso demais. Então, te obriga a ter calma, te obriga a ser aquele, aquele time com, como o Abel Ferreira, ele gosta de falar, coração quente, cabeça fria. Cabeça fria no futebol, às vezes, é fundamental. Valeu, rapaziada? Tamo junto, um grande abraço, a senhora Nandinho, Thiago e Helena.